Essa semana o Radar conversa sobre produção musical com o pessoal da Phantom Power e sobre o festival de música de rua com a Descartes de Caxias do Sul. Quem também passa por aqui é Clarissa Monbelli. Na reportagem do Radar, tu conhece projetos que começaram na internet e viraram livro e o projeto Futebol Social Clube de Porto Alegre. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. Obrigado.